Bom dia, mais uma live, mais uma semana na presença de Deus, confiando nele. Esta é a live, este é o programa Amanhecer com Esperança. Nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 8 de fevereiro de 2021, temperatura agora na casa dos 20 graus e o tempo está firme, o tempo está ensolarado. É uma alegria ter você conosco, que o Senhor te abençoe, onde quer que você esteja nos assistindo, onde quer que você esteja nos acessando, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê vitória no dia de hoje, que Deus te fortaleça, que Deus esteja suprindo as tuas necessidades, cuidando de você por meio do seu poder e do seu amor. Amém, gente? Benção, né? Que alegria estarmos juntos, iniciando mais um dia, confiando em Deus, consagrando a Ele as nossas vidas, nosso coração, os nossos planos, pedindo a orientação, pedindo que Deus fale conosco, pedindo que Deus conduza todas as coisas e confiando que Ele assim o fará. Né, queridos? Um abraço a quem, no final de semana, esteve congregando, esteve assistindo as lives, todo o trabalho que tem sido feito pela igreja, pelos pastores, pelo ministério, com o intuito de edificar o povo de Deus. Tivemos, neste final de semana, lindas reuniões de Santa Ceia. Eu participei, no sábado, com o pastor Cristiano Lima, ali na congregação, em Canoas, do bairro Estância Velha, junto ali da Guajuviras. Foi benção, sábado à noite, e ontem, na nossa sede de Canoas, duas lindas reuniões. Um culto pela manhã, às nove e meia, e outro lindo culto, às sete e meia da noite. Ontem, domingo, lindas reuniões. Um abraço àqueles que estiveram conosco, um abraço àqueles que participaram. Que benção, né, o que Deus tem feito em nosso meio. Que maravilha. Deus tem sido realmente muito bom. Eu quero, desde agora, convidar você que está nos acessando, nos assistindo, nos acompanhando, a curtir nossa página no Facebook. Também quero convidar você a compartilhar a live. É importantíssimo você compartilhar a live com os seus contatos. Desta maneira, mais pessoas vão assistir a nossa live. Nosso tema de hoje, do nosso programa Amanhecer com Esperança, nosso tema de hoje é Livres dos Temores. Você tem temores no teu coração? Você ainda é aprisionado ou oprimido pelo medo? Oprimida pelo medo? O medo ainda te domina em algumas situações. Então, eu quero falar sobre isso. Sobre Livres dos Temores. Justamente livres porque o medo tenta nos aprisionar. O medo tenta nos manter cativos. Mas, pela fé, nós somos livres desses temores. Eu quero falar um pouco sobre isso nesta manhã. Vencendo o medo e sendo livres dos temores. Tá bom, queridos? Que maravilha, né? O pessoal está entrando, o pessoal está se conectando. O pessoal está chegando para participar conosco. Mais uma manhã de sol. O sol já está aí brilhando. E assim também está resplandecendo sobre nós a bondade de Deus. A fidelidade do Senhor. As misericórdias dele, né, queridos? Que se renova cada manhã. Também estão sobre nós, sobre você no dia de hoje. Quero deixar um abraço a você que nos assiste de casa. Você que nos assiste no local de trabalho. Você que está se deslocando para o trabalho. Você que está aí tomando o teu café da manhã. Que o Senhor te abençoe grandemente neste dia. Benção, né? Eu quero, desde já, deixar o meu abraço aos nossos apoiadores do programa. Nossos patrocinadores da live aqui, que estão conosco todas as manhãs. Nossos irmãos da AutoCenter Oliveira. Um abraço ao pessoal da AutoCenter Oliveira. Estão conosco todas as manhãs. Duas lojas. Uma loja em Sapucaio do Sul. E a outra loja na cidade de Canoas, na BR-116. AutoCenter Oliveira. Também estamos com o apoio dos nossos irmãos ali. Da TL em Túlio e Locações. Mandar um abraço ao pessoal da TL em Túlio. TL em Túlio e Locações também estão conosco participando nesta manhã. Estão somando conosco. Locação de containers para remoção de em Túlio. Também máquinas e equipamentos. E ainda também estamos com o apoio dos nossos irmãos. Do Nosso Sabor Refeições Empresariais. Nosso Sabor Refeições Empresariais também nos apoiam todas as manhãs. Comida transportada. Administração de refeitórios e muito mais. Você acessa o site ou ainda liga no telefone que está aparecendo aí para você. Tá bom? Deixo também nesta manhã mais uma vez a nossa conta. Os dados bancários. Para você que quiser estar somando conosco. Contribuindo. Deixando tua contribuição espontânea. Tua doação. Você pode fazer um Pix sem custo algum. Muito obrigado. Nós agradecemos a todos que têm contribuído conosco. E também eu quero nesta manhã falar que nós estamos na semana que antecede o começo do nosso Congresso de Avivamento de 2021. Está aí. Congresso de Avivamento 2021. Nós vamos ter o Congresso este ano numa modalidade diferente. Vamos estar realizando por regiões. As cidades e as regiões vão ter o seu Congresso. Algumas igrejas estão se unindo para fazerem juntas as cidades próximas. Ali em Canoas não será diferente. Ali em Canoas nós vamos ter o Congresso. Começando na sexta-feira com os jovens. Depois domingo, segunda e terça. Vamos ter a participação das igrejas de Esteio, de Sapucaia e de Nova Santa Rita. Então quero mandar um abraço para os irmãos de Sapucaia. Que vão ser muito bem recebidos e acolhidos ali em Canoas. Também os irmãos de Esteio. Que também são muito bem-vindos em Canoas. E os irmãos de Nova Santa Rita. Além, claro, todos aqueles de Canoas. Então será na sede de Canoas. Rua Padre Anchieta 548. Começa na sexta-feira com os jovens. Encontrão de jovens sexta-feira. Também depois no domingo pela manhã e à noite. Nove e meia da manhã e sete e meia da noite. Segunda-feira à noite. Terça-feira também à noite. Então participe conosco. Não deixe de estar recebendo de Deus. Congresso de Avivamento online com participação presencial. O tema é Sopro do Espírito. Estamos orando. Estão numa expectativa muito grande do que Deus irá fazer nesses dias de congresso em cada cidade, em cada região. Tá certo? Antigamente nós, antes da pandemia, nos reuníamos numa quantidade grande de pessoas na sede em Porto Alegre. E agora nós vamos nos reunir em congregações por regiões. Né? Benção, né queridos? Que joia! Bom, nós temos aqui várias participações. O pessoal que está deixando seu bom dia. Vamos lá. O nosso tema de hoje é Livres dos Temores. Nosso tema de hoje é Vencendo o Medo. E não deixando que o medo nos aprisione. A intenção do medo é nos tornar presos por ele. É nos fazer com que fiquemos oprimidos e aprisionados. Mas em Cristo nós somos livres de todas essas coisas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E vamos ser livres também dos temores, né? Vamos lá então. Conosco Cláudia Antunes. Bom dia, Cláudia. Conosco meu amigo Jair Carpes. Um abraço. Jair estava no culto ontem, né? Gladys Machado Tubino. Bom dia, Gladys. Fez aniversário esse final de semana. Gladys, parabéns. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Também, Fátima Sobreiro Godói. Bom dia, Fátima. Bom dia, Ítala Lima. Bom dia, Aracy Lourdes. Bom dia, Luiz Helena, minha mãe. Bom dia, quem mais aqui? Marinês Cruz Aguilheiro. Bom dia, Marinês. Sandra Amara. Bom dia. Ítala Lima. Bom dia. Rosa Maria Reis. Bom dia, Rosa. Quem mais aqui conosco? Esther da Costa. Bom dia, Esther. A tia, a tua querida família. Deus te abençoe. Sandra Souza. Também conosco. Bom dia, Sandra. Maria Jurema. Bom dia. Bom dia, meu amigo Adélcio Ostras. Deus te abençoe, Adélcio. Rejane Lessa. Bom dia. Luciana Nogueira. Bom dia. Vera Regina Maciel. Bom dia, Vera. Quem mais aqui? Eloiva Pereira do Amaral. Bom dia, Eloiva. Margarete Souza. Bom dia. Clades Titon. Bom dia, Clades. Bom dia, Rogéria Xavier. Um abraço aí, Rogéria. Também está conosco aqui o Leandro Rodrigues. Eliana Rodrigues. Quem mais? Laura Janaína. Inês Boscardin. Rejane Xavier. Pedindo oração pela Rosa e pelo Roma. Estamos orando. Também estamos aqui com a Keila Neves. Bom dia, Keila. Ela pede oração pela família. Vamos orar pela tua família, Keila, em nome de Jesus. João Santos. Deus te abençoe, João. Um abraço aí. Meu amigo João. Pude cumprimentá-lo na chegada ontem do culto, né, João? Um grande abraço aí, meu querido. A tia e a tua família. A Gi e o Felipe. Gi Loveson, que é a Gisele do Felipe, lá de Carlos Barbosa. Um abraço para vocês. Fátima Rocha. Lisiane Acosta. Bom dia, Deus. Tenha nos sustentado até aqui. Peço orações. Coloco nas mãos de Deus o impossível. Amém, Lisiane. Creia no impossível. Nós te abençoamos nesta manhã com um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Nossa irmã Maribel Curtinaz. Bom dia, Maribel. Deus te abençoe. Bom dia, Ondina Savatsky. Bom dia, Áurea Carrion. Oração por trabalho e saúde. Vamos orar. Bom dia, Simone Souza. Bom dia, Jonas e Vanessa. Quero mandar um abraço a esse casal querido de Canoas. E a todos os irmãos ali da congregação da Estância, Guajuviras, que no sábado me presentearam com uma belíssima sexta que nós já estamos aqui em casa desfrutando dela. Que maravilha. Um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho maravilhoso dos nossos irmãos. Também conosco, Adriana Dias. Oração pela mãe. Lutas com a sua mãe. Vamos orar. Vamos orar. Estela Carr. Continue deixando tua mensagem. Continue deixando teu pedido de oração. Continue participando conosco nesta manhã. Nosso tema de hoje é Sendo Livres dos Temores. Livres dos Temores, queridos. Essa é a nossa palavra de hoje. Livres dos Temores. Salmo 34, 4. Vamos lá. Olha que salmo lindo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Essa palavra, ela fala muito. Um texto pequeno, interessante como a palavra de Deus é viva. Como um versículo tão pequeno pode falar tanto conosco, né? Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Primeira coisa, Deus sempre acolhe os que o buscam. Deus não rejeita ninguém. Deus não barra ninguém de chegar perto dEle e de buscar nele socorro, milagre, solução, paz e bênçãos. Deus não barra ninguém, tá bom? Então, Deus nos acolhe. Eu quero dizer isso pra ti nesta manhã. Antes de tudo, Deus nos acolhe. Deus te acolhe. Deus te acolhe. Então, nesta manhã, eu digo isso pra ti. Busque a Deus. Clame por Ele. Se achegue para Ele. Renda-se a Ele. Se humilhe pra Ele. Porque Ele sempre acolhe os que o buscam. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. E diz aqui depois, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me. Ou seja, me desprendeu, me soltou dos temores que me aprisionavam. E aqui também diz, livrou-me de todos os meus temores. Veja que o salmista aqui, ele não tinha apenas um temor. Era Davi aqui. Davi não tinha apenas um temor. Davi tinha muitos temores. Davi tinha muitas situações onde ele se sentia com medo e inseguro. E diz que quando ele buscou o Senhor, ele se sentiu acolhido por Deus. E Deus o livrou de todos os seus temores. Todos. Todos. Ou seja, Davi foi livre e no lugar do temor. O que vem no lugar do temor? Ou seja, quando uma pessoa está dominada pelo medo, Esse medo, ele toma lugar do quê? Ele toma lugar da confiança, da certeza. Esse medo, ele é construído em cima da dúvida. Então, quem é preso pelo medo, em primeiro lugar tem que entender que deixou-se criar uma dúvida. E quando se cria a dúvida, a dúvida cresce, a dúvida encontra espaço para trabalhar, ela produz medo. Então, as pessoas têm medo hoje. As pessoas têm medo do dia de amanhã. As pessoas têm medo de perder o emprego. As pessoas têm medo de sofrer algo na família. As pessoas têm medos e medos e medos e medos. E tem um texto de Jó, que Jó diz que aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Por quê, queridos? Porque o diabo quer semear medo em nós para que deixemos de confiar em Deus. E uma pessoa que não confia em Deus, ela é como alguém que vai para a chuva sem um guarda-chuva. Ela se molha. Então, o diabo quer que você saia do guarda-chuva de Deus e se molhe na tempestade. Então, esse é o intuito do nosso inimigo, que é o diabo. Nos aprisionar no medo. E esse medo, ele vai nos tirar da presença de Deus, nos tirar da confiança, daquele viver confiante em Deus. E, claro, por que que Jó disse o que temo me sobrevém e o que receio me acontece? Porque a pessoa que teme, que tem medo, ela não está confiando plenamente em Deus. E aí, ela está exposta. Ela está vulnerável aos ataques malignos. Ela está escrava daquilo e ela está vulnerável. Então, realmente, nós temos que vencer o medo confiando em Deus, buscando, busquei o Senhor, Ele me acolheu. Me acolheu significa me tomou nos braços. e ali eu fui livre dos temores. Ali eu venci o medo. Então, que nesta manhã você se achegue a Deus, você busque a Deus e assim você vença o medo. Tem um outro salmo que é o salmo 112. Salmo 112, queridos. Versículo 7. Vamos lá. Salmo 112, 7. Diz assim, olha o que diz aqui nesse salmo. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme. Olha que lindo aqui. Eu li o 7 e o 8, do Salmo 112. Salmo 112. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme. Então, a confiança em Deus, queridos. A confiança em Deus, irmãos e irmãs. Ela faz com que tenhamos um coração bem firmado. Um coração firme em Deus. Um coração sustentado por um Deus que cuida de nós. um coração que está ali cerçado nas promessas de Deus. Num Deus que não falha. Num Deus que está sempre perto de nós, cuidando de nós. Então, essa palavra é interessante, Salmo 112, 7 e 8. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme. Eu me lembro quando Jesus estava indo com Jairo até a casa dele para orar pela filhinha de Jairo que estava beirando a morte. Alguém vem trazer uma notícia terrível da casa de Jairo dizendo tua filha morreu já. Não incomodes mais o mestre. Como se Jesus não pudesse ressuscitar a menina. E diz a Bíblia que Jesus sem acudir a tais palavras disse a Jairo não temas crê somente. Jesus sem acudir a tais palavras veio uma má notícia. Mas Jesus não se abalou com aquela má notícia. O cristão que confia em Deus ele não é conduzido ele não é dirigido pelo que ele ouve aqui na terra. Ele não é dirigido pelo que as pessoas falam pelos acontecimentos que ele sobrevém. Ele é dirigido pela fé e os seus olhos estão em Deus e confiantes nesse Deus que está à frente de tudo que está com ele que pode todas as coisas. Então ele tem um coração firme firme em Deus que Deus nos dê cada vez mais um coração bem firmado para que não vivamos presos pelo medo. Presos pelo medo atemorizados. Seu coração não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme. Que Deus te dê querido irmão querida irmã um coração firme. Quem é que tem um coração firme? Aquele que confia em Deus e aquele que está vivendo construindo sua vida na rocha construindo sua vida em Cristo na palavra nas promessas de Deus aquele que vive pela fé no Senhor e sabe que Deus está com ele e está cuidando dele. Amém? O seu coração bem firmado não teme não teme não tem medo não se abala com as notícias ou com o que dizem ou com o que vê não se abala o medo não entra a dúvida não entra porque a fé está ali sustentando a fé está ali alimentando as suas forças a fé é aquilo que alimenta as nossas forças interiores queridos a confiança em Deus é o que alimenta a nossa força interior nosso ânimo é nossa ousadia nossa força então o seu coração bem firme bem firmado não teme o seu coração bem firmado não teme então é interessante essa palavra nós não podemos nos deixar vencer pelo medo o medo o medo é é um sintoma da incredulidade o medo só cresce quando existe dúvida quando não existe dúvida irmão querido irmão quando existe fé confiança em Deus não entra o medo também o medo não encontra espaço quando não existe dúvida então minha palavra é essa nesta manhã que possamos vencer o medo tem um outro texto que é Romanos capítulo 8 Romanos 8 8 15 isso mesmo Romanos capítulo 8 versículo 15 diz assim porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outras vezes outra vez atemorizados mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai essa palavra é interessante diz aqui vocês não receberam um espírito de escravidão por que Paulo está dizendo isso porque porque antes nós éramos escravos éramos escravos do pecado antes nós éramos escravos do pecado vamos lá e quando vivíamos escravos do pecado nós vivíamos atemorizados não tínhamos certeza de nada tínhamos medo inclusive de Deus aqui também Romanos diz que nós éramos inimigos de Deus então nós fugíamos de Deus a presença de Deus nos atemorizava por causa do pecado por causa do pecado antes antes de Cristo antes de conhecermos a graça que há no evangelho de Cristo então nós vivíamos atemorizados por causa que éramos escravos do pecado e tínhamos medo inclusive de Deus mas agora nós recebemos o Espírito Santo nós recebemos o Espírito de Deus e ao recebermos o Espírito Santo o Espírito de Deus nosso coração não sente mais medo sabe por quê? porque o Espírito Santo faz com que nos sintamos filhos de Deus o Espírito Santo faz com que você sinta que você é filho de Deus e que você é amado por Deus como um pai ama um filho e é o que o texto diz mas recebestes o Espírito da adoção no qual vocês clamam Abba Pai nós chamamos Deus de pai agora interessante porque eu tenho duas filhas e quando acontece alguma coisa que elas se assustam às vezes elas estão brincando no quintal da nossa casa e elas veem um bicho um inseto uma aranha o que elas fazem? elas correm para perto do pai elas correm para perto de mim porque elas sentem segurança perto do pai elas se tornam corajosas perto do pai se tornam ousadas quando o pai está perto elas não têm mais medo quando elas me enxergam e quando elas enxergam que eu estou com os meus olhos nela e cuidando delas então este é o sentimento que Deus quer que você tenha este é o sentimento que Deus quer que cada um de nós tenhamos que nós venhamos vencer o medo sim sabendo que Deus que é o nosso pai está conosco para nos defender para nos proteger para nos livrar de tudo a palavra começando mais uma semana hoje segunda-feira não deixe o medo te dominar confie em Deus vai ter um coração bem firmado você não vai se abalar do leão uma vez eu ouvi um pregador dizendo que o diabo às vezes você ouve o rugido desse leão mas quando você está com Deus você ouve o rugido mas quando você vai olhar de onde está vindo o rugido é um ratinho de microfone para quem vive uma vida com Deus o diabo é um ratinho de microfone tentando rugir como um leão para amedrontar você está do lado daquele que realmente é mais forte você está do lado daquele que realmente se importa contigo daquele que cuida de ti você não deixa o medo te dominar você crê que Deus vai te dar vitória em todas as coisas então vamos vencer o medo vamos pela fé desfrutar de uma vida livre dos temores com o coração bem firmado confiando em Deus e não temendo mal algum amém benção né queridos que benção que bom começarmos uma semana com uma palavra dessas palavra do Senhor Salmo 34 4 busquei o Senhor Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores busquei o Senhor Ele me acolheu livrou-me glória a Deus olha aqui quem mais nós temos aqui participando conosco Gilmar Guterres bom dia Gilmar Deus te abençoe Felipe né Menk Jatuí da Rocha bom dia Joel Flaviane Moisés quem mais aqui Desirê de Oliveira Daniela Zanon um abraço Daniela que bom ver a família toda de vocês no culto ontem né família querida quem mais aqui Lena Tereza nos assistindo Luciana Nogueira né pedindo oração por uma amiga que está com câncer tem filhas pequenas vamos orar vamos orar em nome de Jesus é Rose Voit também conosco bom dia Rose Glória 34 Senhor Livro de todos os desafios né o que crê o que confia Rosa Maria Reis Tainara Adelina bom dia Tainara né benção glória a Deus Margarete Souza Helena Rodrigues Fátima Sobreiro Godoy diz assim o salmo que ela manda pra nós aqui salmo 56 10 em Deus cuja nada temerei que me pode fazer o homem é isso aí nada temerei que me pode fazer o homem Deus nos guarda né Deus nos guarda vamos lá quem mais aqui conosco nesta manhã a Jatui pede oração por emprego para o Genro Fran Cineide Silva um abraço Fran Cineide tua família querida aí Deus abençoe vocês Sandra Denise bom dia quem mais aqui conosco é pessoal participando aqui que benção né a Estela cara agradecendo e também dizendo que tem um familiar que está com depressão e com medo encaminha essa live encaminha essa mensagem encaminha encaminha essa palavra para eles daqui a pouco esse programa sobe para o YouTube pessoal não precisa nem ter Facebook para assistir tá bom a Fátima também diz aqui se Deus é por nós quem será contra nós amém Cris Coelho bom dia Cris quem mais aqui Margarete Souza glória a Deus palavra que nos incentiva a prosseguir isso aí Deus quer que você prossiga sempre sempre prosseguindo né sempre prosseguindo também a Naira Alves conosco Renan Gutz espero que eu tenha falado a Moreira olha só que legal benção muitas mensagens muitas participações eu quero orar 7h28 para que Deus te fortaleça e que o medo seja derrotado seja expulso e você tenha uma semana com teu coração bem firmado na confiança com o Espírito dentro de ti fazendo você clamar Abba Pai com o Espírito Santo no teu interior levando você a clamar dos seus filhos está contigo obrigado Deus pelo teu amor nós te agradecemos obrigado por este dia que inicia essa semana pedimos que seja um dia e uma semana de bênçãos abençoa esta segunda-feira e cada dia desta nova semana Pai nós oramos abençoando cada um daqueles que nos acessam nos assistem oramos pela família oramos pela saúde por trabalho porta de emprego pela vida espiritual fortalece Deus enche do teu espírito eu te peço e também eu te peço Deus que tu venhas com a tua graça com o teu amor livrar de todo medo manda o medo embora eu mando os temores embora toda a opressão maligna de medo saia em nome de Jesus e eu te abençoo querido irmão querida irmã com um coração firme confiante cheio do Espírito vencendo toda dúvida todo medo assim oramos Pai te damos louvores em nome de Jesus Amém e Amém Amém queridos que Deus abençoe todos vocês nós estamos chegando perto do final de mais uma live quero reforçar o convite esta semana começa na sexta-feira nosso congresso de avivamento 2021 nós vamos ter pastores do ministério participando pastor Edivaldo conosco em Canoas pastor João Carlos eu vou também estar ministrando alguns cultos já começa a sexta com o encontrão de jovens próxima sexta tema Sopro do Espírito entrada franca nós vamos realizar o congresso por regiões vai ter na sede em Porto Alegre algumas cidades vão participar lá e também em Canoas com a participação de Nova Santa Rita Esteio e Sapucaia começando na sexta com os jovens depois no domingo de manhã e à noite nove e meia da manhã e sete e meia da noite depois terça-feira sete e meia da noite também na segunda claro segunda e terça sete e meia da noite nosso congresso que nós vamos estar ali recebendo de Deus estamos orando e crendo em coisas lindas que Deus vai fazer grande abraço a todos agora sete horas e trinta minutos encerrou o nosso tempo obrigado pelas mensagens vamos em frente vencendo os temores vencendo o medo porque o Senhor está conosco um abraço até amanhã se Deus permitir fiquem todos na presença na alegria na fé na confiança do Senhor com um dia e uma semana de vitórias e até amanhã às sete em nome de Jesus paz 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 paz